Ei, ei, oi, 25 de dezembro de 2022 A boa vida de Pelé veio a morte e descompôs Pelé morreu de verdade, deixando muita saudade para cada amigo seu Que lamenta sua ausência, vítima de uma falência Foi que Pelé faleceu, oi, oi, oi Foi uma falência múltipla que fez seus órgãos parar E essa fez a luz da vida do negão se apagar Depois do seu corpo morto, a família em desconforto Muita lágrima verteu, chorando sem paciência Vítima de uma falência, foi que Pelé faleceu Pelé lutou muito tempo contra um câncer malvado Mas não foi o câncer que transformou ele em finado O seu médico informou que Pelé se acabou de uma falência Que deu e foi com muita iminência Vítima de uma falência, foi que Pelé faleceu Oie, oie Com a morte de Pelé a família veste luto E sem dúvida em seu lugar não terá substituto Sua vida se acabou, mas o seu nome ficou Junto com ele não desceu para a última residência Vítima de uma falência foi que Pelé faleceu Assim que o médico disse que o Pelé faleceu As rádios e as TVs logo a notícia deu Quem estava a TV vendo logo ali ficou sabendo Que a morte aconteceu Porque estava na audiência Vítima de uma falência foi que Pelé faleceu Foi nos campos que Pelé deu muita chutada em bola E agora para a cova o couveiro lhe rebola A família inlutada não sente prazer de nada Todo prazer perdeu De prazer sente carência Vítima de uma falência Foi que Pelé faleceu Quando a morte ingrata vem pra causar a morte dor Não escolhe posição, nem religião, nem cor Pelé que não tem que irão Mas esse dinheiro não Mas esse dinheiro não Da morte lhe protegeu Só Deus tem essa potência Vitima de uma falência Foi que Pelé faleceu Oê, 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 oê Aqui termina o tema que eu fiz sobre Pelé Um homem que enricou usando o bico do pé Mas encerrou os seus planos Que aos 82 anos a morte lhe apareceu E acabou sua existência Vitima de uma falência Foi que Pelé faleceu Oê, 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 oê Muito obrigado